Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos resenha de lançamentos da Natura. Gente, esse perfume demorou para chegar aqui para mim, mas enfim, chegou, graças a Deus para poder postar esse vídeo para vocês, que nada mais, nada menos que o Crisca Sonhos, que diz que contém a nota de doce de leite será, gente, que tem doce de leite aqui? Tá? Não sei, vamos descobrir. Ele vem 100ml nessa caixinha que eu achei muito linda ela é meio laranja com rosa, tá vendo? Aqui ele está classificado como adocicado moderado, tá bom? Crisca faz um convite a mergulhar na intensidade, na alegria e na graça por trás do universo feminino Crisca por dias mais femininos. Aqui ele diz, aconchegante única, o exclusivo doce de leite mais que perfeito envolvido pela femininidade das pétalas de jasmin e contrastado pelos nuances licorosas e amadeirazas da copaíba Ai, Natura sempre colocando copaíba, né gente? Sempre colocando. Ingrediente da biodiversidade brasileira uma fragrância deliciosa que te convida a ir em busca de seus sonhos, tá? O frasco é a coisa mais linda, esse laranja em degradê, gente. Eu acho que é laranja, não sou daltônica Olha que coisa mais linda Muito linda aquela tampinha clássica do Crisca Borrifador, ó Olha, na hora que você borrifa, que eu borrifei Eu senti cheiro de caramelo. Então vem aquela explosão de caramelo e vai dando uma acalmada, tá? Vou falar um pouquinho das notas. Na saída ele tem mandarina, maçã, cereja e pêssego Então eu sinto ele mais frutadinho também E no coração tem o acorde de doce de leite, tem o jasmin, paramela, mugget e peônia E no fundo tem o sândalo, tem cacau, tem vanila, tem copaíba, copaíba, né gente? Cedro e musk Eu achei, assim, ele um perfume adocicado, mas assim, não um perfume muito forte Que incomoda, sabe aquele doce enjoativo? Não achei Ele ficou, assim, um cheirinho de caramelo na minha pele Com leve frescor Não sinto essa nota, assim, de doce de leite Talvez porque doce de leite, caramelo, né? Remete, né? Pudim, bolo, enfim Ele não fica tão evidente, assim, esse doce de leite Então pra mim ele fica muito caramelo Muito caramelo E, gente, pela minha percepção, vou falar a minha percepção Sobre o Crisca Sonhos Eu achei ele muito, mas muito parecido com o Crisca Delírio Só que o Crisca Delírio, ele é bem mais doce Mais gourmand do que o Sonhos Então eu sinto a nota de caramelo Que ele tem aqui, a pipoca caramelizada, né? O Crisca Delírio E eu sinto, realmente, esse DNA do Crisca Delírio Eu achei ele muito parecido Então, provavelmente, quem tem o Delírio Ou ficou órfão, né? Porque o Delírio já saiu de linha O Crisca Sonhos vai lembrar, sim, o Crisca Delírio Gente, na minha pele eles ficaram bem parecidos, tá? Inclusive eu passei o Delírio aqui em cima E os Sonhos aqui embaixo E eles ficam com essa nota de caramelo Então, ambos eu sinto muito caramelo É só que no Delírio é aquele caramelo com pipoca Então eu sinto o caramelo mais a pipoca No Crisca Sonhos eu sinto realmente mais o caramelo Aí eu sinto o pêssego também Que deixa ele um pouquinho frutadinho E assim, ele não é um doce enjoativo Sim, o Crisca Delírio, ele já é um doce mais enjoativo, né? Ele já é um doce bem, assim, não é pra qualquer ocasião Mas o Crisca Sonhos eu achei, assim, ele um adocicado frutado Eu vou dizer que ele é um adocicado frutado Que você pode usar durante o dia, durante a noite pra ir trabalhar Pode usar no calor, pode usar no verão Não acho ele um perfume que incomoda Eu achei ele um perfume, assim, bem agradável Bem, assim, aconchegante Mas, infelizmente, a nota de doce de leite Doce de leite, realmente, eu não sinto nele E olha, eu, além do caramelo, eu também sinto amêndoa Como se fosse uma castanha Porque o Crisca Delírio, ele também tem um cheirinho Quando você vai no shopping e você sente aquele cheirinho de brites De nozes ou de castanha Então, me remeteu Então, assim, na minha pele, na minha percepção Ficaram bem parecidos, tá? Só que, os sonhos, ele ficou mais suave Em questão a muito melado, né? Porque o Crisca Delírio, ele é muito doce, tá? Ele é bem meladinho Já os sonhos, ele já fica mais agradável na pele Até porque ele tem esse toque mais frutadinho Ele tem o toque mais fresquinho, né? Do musk Enfim Amei o perfume Eu adorei o perfume Sobre fixação e projeção Na minha pele, ele teve uma fixação boa Há umas seis horas Seis horas e meia E projetou até uma hora Ele ficou projetando Amei esse perfume E gostei Lógico, ele não é aquele doce Bomba Eu esperava ele um pouco mais gourmand Mas, realmente, ele não Ele não fica tão gourmand assim Então, esse doce de leite Ele não fica tão presente Mas, claro, cada pele é uma pele Então, pode ser que na pele de vocês Fique mais presente Mais evidente o doce de leite Fazendo com que ele fique bem doce Mas, assim, pra mim Ele não ficou aquele doce bomba, tá? Aquele doce como um crisca-choque Como um crisca-delírio Aquele perfume bem Bem doce mesmo De trincar os dentes Mas, pra quem é formiguinha Vai gostar, sim, dele Com certeza, tá? Agora, chegou a hora da fofoca Vamos comentar Vamos fofocar Eu fofoco daqui Então, fofoca daí Já comentem Se vocês já adquiriram perfume Se vocês já compraram Lembrando, meus amores Que ele já está disponível No meu espaço digital E eu vou deixar Tanto no box de informações Como fixado nos comentários O meu espaço digital Pra vocês conhecerem E verem Que ele já está na promoção E nós temos cupom de desconto, sim Mesmo ele sendo Um lançamento e promoção Nós temos o cupom Eu vou deixar tudo bonitinho também No box de informações E nos comentários Tá bom, gente? Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Bastante desse vídeo Um grande beijo Fiquem com Deus Tchau, gente